Zé, por que será que a educação não dá voto? Por quê? Porque eu acho que não há uma mobilização social relevante em torno da educação. Você verifica que parte da sociedade imagina que tão somente ter uma criança dentro da escola é o suficiente. Ou ter uma merenda escolar, fardamento. Então, o padrão de exigência com relação à educação, infelizmente no Brasil, para a parte significativa da sociedade, ainda é um patamar muito baixo. E enquanto, como eu disse há pouco aqui no próprio programa, o assunto da educação foi o assunto dos governos e de educadores, a gente não vai conseguir produzir a revolução educacional que o Brasil precisa. A gente precisa mobilizar pessoas, interessados, empresários, sociedade como um todo, classe média, sobretudo, para que a educação vire, de fato, um assunto nacional, de prioridade nacional. Aspectos relativos à violência que se vive hoje nas grandes e médias cidades do Brasil, precisa ter uma agenda da educação. Educação de qualidade ajuda a fazer com que o Brasil evolua em muitos aspectos e elimine muitos problemas que nós vivemos no dia a dia da nossa sociedade.